Gente, deixa eu ver se o sinal melhorou O meu arquidário fica um pouquinho longe de casa, então O sinal do wi-fi tava um pouquinho fraco Deixa eu ver se vai chegar alguém aí Eu cancelei aquela outra gravação e tô começando uma nova Que eu quero falar um pouquinho com vocês aí sobre algumas coisas sérias Deixa o pessoal entrar Aqui já tem uma pessoa, enquanto isso eu vou mostrando algumas plantas minhas Que estão floridas Tá, boa tarde, não sei quem tá online aí Olha aqui Esse é um cataceto, um cerno Eu postei ele ontem aí no grupo O pessoal gostou bastante Tá, pra quem não sabe, gente, meu nome é Jardel Brandão Eu sou um dos administradores aqui do grupo E eu também sou dono do canal O Garoto do Blog, tá Muita gente não sabe Muita gente fala assim Nossa, eu tava conversando com você outro dia Não sabia que você era do canal O Garoto do Blog Sou eu, tá bom Gente, pessoal, tô desanimado hoje à tarde O que tá acontecendo? Entra aí, gente Vamos conversar um pouquinho Tô vendo alguns dados na internet aí Completamente errôneos E tô querendo Tô querendo tirar dúvida de vocês aí sobre algumas coisas Tá, deixa eu pegar aqui, gente Tentar mostrar pra vocês Essa catleia granulosa Olha Dando pra ver? Eu não sei se dá pra ver aqui, ó Olha que enraizamento fantástico Tá Essa já é uma planta adulta Esse ano, gente Ela abortou a floração Mas com certeza ano que vem Ela vai tá florescendo muito lindamente aí Temos outras plantas Eu tô morrendo já essa daqui Essa aqui, ó É uma catleia varneri alba Olha que lindo Ela já tá acabando a floração dela Dura bem pouquinho a floração Tá Cerca aí de, sei lá Quinze dias no máximo Acho que não enterrou nem quinze dias Muito bela essa planta Deixa eu mostrar pra vocês a outra varneri aqui Também já postei ela aqui Ela aqui no grupo Tá Oi, Isabel Ó Temos aqui outra planta Tá Essa aqui, gente Essa flor aqui Ela tá murchando mais Porque eu fiz A polinização dela Misturando A varneri Variação suavíssima Que é essa que tá na minha mão Com a varneri alba Tá Então eu tô esperando agora Formar a cápsula aí Pra mim ver O que que vai sair Aqui, gente Vai vir coisa bonita Vai vir coisa boa Tá Olha aqui Nessa flor aqui Nessa aqui É um cruzamento Self É A encíclica cordígera Com ela mesma Só que nessa aqui É a cordígera Com a Com a varneri alba Então vai dar uma planta Muito diferente Tá É Pra quem tá chegando agora Boa tarde Gente, eu vou começar a falar um pouquinho Sobre isso aqui Deixa eu pegar pra vocês Esse aqui é um arranjozinho Que eu fiz Ó Eu vou tá dando envernizado É só pra enfeite Tá O que que é isso aqui? Isso aqui é aquela É aquela parte, né Que fica sobre o cacho de coco E isso aqui Se você não sabe o que é isso aqui É um coco Né Pequeno Mas um coco É Eu vi essa semana Diversas postagens Rolando pelo Facebook De pessoas É Que estão compartilhando Uma foto Onde há diversos Cocos Né E Verdes E foi plantado Orquídea neles Eu já tive essa feliz Experiência Infeliz experiência Né Porque quase perdi Todas minhas plantas Eu Tenho 10 anos de cultivo E bem lá no começo Quando eu fui Quando eu fui começar A cultivar Eu tive a brilhante ideia De usar o coco verde Como Vaso Né O que não dá certo Porque o coco verde Ele tem maior concentração De tanino Que é tóxico Tá Pra raios da planta A gente soltava um som Altíssimo aqui do lado Que tem um bar ali Não sei se você não pode ouvir Vocês mandem aqui no comentário Se você não pode ouvir direitinho E Enfim O coco verde Gente Ele tem muito tanino mesmo Muito tanino mesmo E o que que acontece Ele vai É Proliferar fungo Muito rápido Então isso vai acabar Atacando a raia da sua planta Vai acabar melando Vai acabar Matando a sua planta Por completo Então o ideal É você pegar um coco assim Tá Esse coco aqui Ele secou naturalmente No pé E caiu Mesmo assim Eu preciso fazer Um tratamento com ele Tá Eu preciso deixar ele De molho em água Pra retirar Um resto de tanino Que tenha nele E nesse caso aqui Você pode utilizar como Você pode lançar Um furo aqui nele Atravessar até aqui Colocar um ganchinho E botar a sua planta Já do lado de fora Tá Corta Faz uns riscos Gente É sempre assim Quando eu falo Vou gravar Parece que o planeta Quer passar de carro De moto Tudo em frente Do meu quintal Então o que que vocês vão fazer Vocês vão lançar Uns cortes nele aqui Pra ajudar a raiz a entrar Tá E essa casca dele Por fora É bem dura Tá E isso acaba fazendo Essa matéria Ser muito resistente Então você vai ter Um substrato Por bastante tempo aí Sem precisar trocar A sua planta Porque ela vai Enraizar E vai tentar Tomar Todo esse coco Aqui Ótimo substrato Pra você que tá começando E pra você que tem problema Com rega Tá Tem muita gente que não tem Um controle Deixa eu Eu regular Esse celular Aqui Tá um pouco difícil Pra você que não tem controle Com rega Tem medo de regar demais Tem medo de regar de menos Tem medo de matar Sua planta Afogada aí É uma ótima dica Tá Deixa eu deixar Eu vou deixar ele assim Pra vocês conseguirem Dar uma olhada No meu orquideiro aqui Tem alguns catacetons Deixa eu dar uma rodada Não dá pra ver bem Porque tem uma madeira aqui Mas tem meus catacetons aqui Todos brotando Deixa eu pegar alguns Deixa vocês verem Igual isso aqui Olha que planta Muita gente me pergunta Qual substrato que eu uso Pra Pra meus catacetons Tá Aqui gente Eu costumo utilizar Isso aqui Muita gente acha Que é casca de árvores Mas não é Isso aqui É um chip de coco Tá Você vai pegar um coco seco Daquele Vai tirar aquela casca Aquela casca estereofininha E vai cortar com a tesoura Ó Como é que fica Ele tem Ele é meio esponjoso Então quando você rega Ele absorve água E depois conforme a raiz Vai sugando dele aí Ele vai liberando água Pra raiz Da planta Tá Então aqui ó Eu tenho cascas De pinos Tem os chips de coco Tem o brita Tá Tem o carvão E em volta da raiz Um pouquinho de esfagno Se você não tem esfagno aí Você pode utilizar A fibra do coco também Você desfia ela Bem desfiadinha Pode dar até um pulsar No liquidificador Pra ficar bem fininha E coloca um pouquinho Gente Em volta da raiz Ali Em volta do Do pseudobulbo Pra que Assim que a raiz nova Começar a sair Ela vai começar A pegar a umidade Ali da Daquela fibra Ou do esfagno Tá ok É Eu falei do coco Pra quem tá chegando agora Gente É uma dica E Uma súplica Porque Não utilizem Coco verde Pra Cocos Né Verdes Pra plantar orquídeo Porque vai matar A planta de vocês Tá Eu tô acostumado a olhar Gente A câmera é rara Tá A câmera é aqui Mas eu tô olhando pra cá É Porque vai matar a planta de vocês Vocês vão ter aí decepção Então Não utilizem Tomem cuidado Com o que vocês veem na internet Porque É Algum tempo atrás Eu vi uma pessoa Que marrou uma Uma Tisnandzia Não sei se é assim Que se pronuncia Pega só a mini bromélia Amarrou ela em uma pedra Literalmente Uma pedra E falou que Seria ótimo Pro cultivo daquela planta Porque Ali ela ia absorver Bastante umidade Não tem sentido Né Como Aonde Que uma planta De raiz fina Vai absorver Umidade de uma rocha De uma pedra sólida Não tem sentido Tá Então não faça Vi outra publicação Também Aonde a pessoa Dizia Que Que se você Colocar O seu catacetum De cabeça pra baixo Ele vai brotar Não vai brotar Tá Poucos Catacetums Que eu conheço Que tem esse hábito De De nascerem De cabeça pra baixo Tá Eu acho que o longifolium Ou alguma coisa assim É um dos poucos Que eu conheço Que ele tem uns bulgos Bem compridos Umas folhas bem grandes Então Ele automaticamente Ele pesa E fica De ponta cabeça Esse aqui É um sicnox Pentadáctilum Tá Quando o meu orquidário Caiu Não sei se vocês sabem O meu orquidário Caiu Olha aqui como é que Rachou O bulbo Tá Eu tive que Dar uma segurada A ele com o araminho Pra ele continuar Sendo nutrido Né E tá brotando Graças a Deus Tá brotando De todos os lados Tá dando uma boa recuperada No meu orquidário Aí depois da última queda Né Graças a Deus Eu recuperei tudo Não podemos ficar parado Caiu Caiu Pra fazer o que? Tem que reconstruir Reconstruir Bem melhorado até Então É A gente não pode Deixar Se abalar Pelas coisas que acontecem Na vida da gente Deixa eu pegar uma outra planta Pra vocês Uma curiosa Aqui Deixa eu ver Alguma que tá florescendo Aqui Calma aí Aqui gente Deixa eu mostrar pra vocês também Olha Eu fiz Três Vasos desse Isso aqui é praticamente Um berçágeno De mudas De Epidêndro Tá Esse epidêndro é laranja Eu não lembro o nome dele Mas Eu vou tentar achar aí Eu ganhei uma torceira De epidêndro gigante Essa semana Vou deixar uma foto depois Aqui no grupo E assim A gente sabe que o epidêndro Ele tem esse costume De lançar Pequenas mudinhas Depois ali na ponta Da haste floral E tinha muita muda Ainda tem mais um vaso ali Eu plantei algumas direto no chão Tem muita muda Muita muda mesmo Eu vou deixar ela dar uma nutrida aqui Crescer um pouquinho O que você pediu Ele tava muito judiado Ele tava na casa De um primo meu Ele tava no chão Encostado na base De um coqueiro Mas ele estava muito seco Muito seco mesmo Tem uns dois meses Que o meu primo não vem Até a casa dele E com isso A planta já tem dois meses Que não recebe água Porque não tem chovido Aqui na minha região Não tinha chovido Ela choveu ontem À noite Outra planta maravilhosa Que está florescendo Aquele meu orquidário Em breve tem vídeo dela Lá no canal Pra quem não sabe De novo aqui Meu nome é Jardel Brandão Administrador aqui do grupo Um dos administradores E eu queria também mandar agora Aqui, lembrei agora Um beijão pra Nair Também é administrador aqui do grupo Que tá fazendo aniversário hoje Tá? Beijo Nair Muitos anos de vida Muita felicidade pra você Tá? E aqui gente Essa enciclia Com duas hastes maravilhosas Aí que tão vindo Ó É uma planta que tem uns bubos Bem grandes Esse bubos dela Que é o mais antigo Já floresceu Tá? Essa planta aqui gente É... Eu recebi Do orquidário e floricultura Vale do Rio Doce Da minha amiga Lourdes Beijão Lourdes pra você Me mandou essa planta Maravilhosa Tá? Deixa eu mostrar Outra planta pra vocês aqui Gente Eu não sei se vocês conhecem O meu canal Tá? Muita gente ainda não conhece E tem vários vídeos lá Eu falo sobre bastante coisa Bastante coisa Bastante coisa Né? Bastante fica difícil Bastante coisa E aqui ó Essa é uma... É uma Miltônia Expectabilis Tá? Olha O orquidário caiu Essa planta se desenvasou Olha aqui Rachou o vaso Mas o vaso não desmontou Rachou o vaso E mesmo assim Ela deu uma desidratada Tá vendo? Ó Ela queimou bastante no sol Com aquela do orquidário O que que aconteceu? Eu não sei se expliquei pra vocês aqui já Eu trabalho fora Né? Então Eu Muita gente acha que eu trabalho só com o canal E com venda de orquidia Mas não Eu trabalho Né? Fora E o que que aconteceu? O rapaz veio podar Uma mangueira que tava cobrindo todo o meu quintal aqui Porque ela tava fazendo muita sombra A planta não tava desenvolvendo Embaixo dessa mangueira E Eu fui pro trabalho Deixei minha mãe Supervisionando e tal Quando foi a noite Eu cheguei e passei direto Tava super cansado Falei vou tomar um banho Não tive no orquidário Porque com o podar da árvore também Eu tive que cortar a energia Tava sem energia na área aqui Do Do orquidário No outro dia de manhã Eu acordo Falo Todo dia de manhã Eu venho no orquidário Dar uma regada Dar uma olhada nas plantas Inspecionar Pra ver se tá tudo bem com elas Se não tem nenhuma praga E Ao chegar no orquidário Tipo Cadê o orquidário? Né? Não tinha orquidário Uma das plantas minhas Que mais sentiu Gente Com a queda do orquidário Foi o meu dendróbium Expectable Ele tava com uma brotação Fantástica Olha aqui A madeira do orquidário Bateu exatamente aqui Nessa área Tá? Dá pra ver? Deixa eu ver Aqui Olha como amassou Essa planta aqui Mesmo assim Ela não morreu Ela continua passando nutrição Tá? E tá se mantendo verde Ela tava totalmente Folhada Só que ela sofreu tanto Que essa queda Que ela acabou ficando Caduca nesses bubos De trás aqui Tá com três bubos folhados Tô adubando ela bastante Pra se recuperar Mas vai demorar um pouquinho Provavelmente ela vai ficar Uns dois ou três anos Sem florescer agora Mas enfim O orquidário não existia mais O orquidário tinha caído E Eu tinha que ir pro trabalho Não podia parar Pra arrumar ele Tive que ir embora Pra trabalhar E só consegui Mexer com as minhas plantas No outro dia Após a queda A tarde E com isso Ela ficou exposta ao sol Mais de 24 horas Né? E o que que aconteceu? Muita folha queimou Muita planta quebrada Assim Algumas plantas Infelizmente eu perdi Eu tinha uma Baptistônia É... Que eu tinha florescido Eu fiz vídeos lá no canal Morreu Eu tinha ali Safronites morreram Eu tinha... É... Ai gente Não lembro o nome da planta Campilocentro Aguamanticum Aguamanticum E tinha uns outros ali Que tava sem identificação Rodriguesia Muita planta É... Acabou morrendo Enfim Né? Fazer o que? Não pude fazer nada Aí o que que acontece? Tive que reconstruir o orquidário Mandei vir sombrinho de novo Reconstruir tudo Reformei tudo E eu tenho que mostrar uma planta Pra vocês aqui também Deixa eu ver se eu consigo virar Deixa eu tirar esse... Esse vaso de... Da frente Olha gente Essa planta aí Vocês tão vendo essa planta aqui? Ela é um angreco Scutiana Olha aqui Ela tá com duas hastes florais Fantásticas, tá? Já tô aguardando Essa planta florescer Gente, eu não sei se vocês têm alguma dúvida Não tô vendo subir aqui Nenhuma... Nenhuma mensagem Tá? É... Não sei se tá chegando mensagem Eu não sou bom com isso não É... Minha internet chegou horrível Então eu nunca fiz live no Facebook Tá? Primeira live pra vocês aí Pelo menos em grupo Tá? Eu já tinha feito live antes Mas no meu... Na minha timeline ali Deixa eu ver Se tem mensagem aqui A Cida acabou de entrar E aí gente Boa tarde pra vocês Que estão chegando agora Tô falando um pouquinho aqui Pra quem não me conhece Jardel Brandão Do canal O Garoto do Blog Se vocês quiserem entrar lá É só digitar No Google aí O meu nome Jardel Brandão Que vocês encontram O meu canal Ou digitem O espaço Garoto Com dois T's Do blog Garoto do blog Tudo junto Que vocês vão conseguir Encontrar aí O meu canal Né? Deixa eu ver aqui Tô tomando uma coça Pra esse Pra esse Pra essa live Tá? Obrigado Tô passando um micão Aqui nessa live Que eu não tô sabendo mexer Fantástico Maria Cleusa Algumas pessoas Aparecem pra mim Aqui embaixo Que estão online Provavelmente são pessoas Que eu tenho no meu perfil Né? Mas eu não sei Se funciona assim Então Eu tô acostumado A fazer live também Já fiz live no YouTube Agora no Facebook É a primeira vez Que eu tô fazendo Deslize Pra ver comentários E reações Então Acho que não tem comentários Se vocês quiserem Perguntar alguma coisa Gente Eu tô aqui Pra responder pra vocês Tá? Eu vi que o Dario Calma que chegou Agora aqui É... Neuza Qual orquídea? É essa aqui? Esse Angreco? Não sei se é ele Que você tá falando Chegou Pois é Dario Agora eu aprendo Né? Abração Deixa eu falar aqui Com a Idete Como cuidar de vanda Idete As minhas vandas Sofreram muito Com a queda Do orquidário Tá? Quebrou raiz Completamente Tô com duas Vandinhas aqui Uma aqui Que já tá enraizando demais E outra aqui Gente Isso aqui É aquela fibra É... É verdade É um saco A gente acha que chama Um saco de estopa Ele vem com batata Essas coisas assim Eu adoro esse material Por quê? Porque ele prende bem Deixa a raiz respirar Tá? Tem vários... É... Ele é todo furadinho Tem muita raiz aqui Tem raiz que é embaixo da vanda já Ele é todo furadinho Então você coloca um pouquinho De esfagno Perto da raiz da vanda Aqui na região Do começo do rizoma Tá? E você depois Prende com ele Porque as raízes Vão passar aqui por dentro Não vão pegar Tanta luz Diretamente na raiz Vai manter a raiz Um pouco mais úmida E quando eu rego O esfagno se molha aqui E a planta vai absorver A umidade durante o dia Tá? Então vanda Eu estou adubando A minha vanda semanalmente Tá? Deixa eu pegar o adubo Para vocês aqui O que eu estou usando No momento Tá? Eu estou usando Dois adubos No momento Deixa eu mostrar Para vocês Só um momento Aqui ó Eu estou usando Esse rutex aqui Eu acho que é assim Que se diz Você usa Um grama Para cada Um litro de água A cada 15 dias Essa especificação Do adubo aqui Minha amiga Lourdes Também Do Orquidário E Floricultura Vale do Rio Doce Que me enviou Este adubo E estou usando também O Forte Orquídeas Crescimento Tá? Ele é um 301010 É bem para crescimento mesmo Ele não foca tanto Em Enraizamento Tá? Assim Um adubo Fantástico Tem aí Eu já utilizei O rutex Duas vezes E Esse aqui Uma vez Após a queda Do meu orquidário Então Já está lançando Muita raiz Tá? A vanda está realmente Bem pequena Gente Como ela caiu E ela sentiu Muita desidratação Pela quebra das raízes Ela perdeu aqui ó Desse lado Três folhas E desse lado Duas O mesmo aconteceu Com essa Tá? Ela já é uma vanda adulta Ela floresceu Ambas já floresceram Só que como ela perdeu Muita folha Ela ficou Com esse porte pequeno Mas o rizoma dela Está vindo até Mais ou menos aqui ó Tá? Essas vandas também Foram compradas Bem pequenininhas Foram compradas Recém tiradas aí Da bandeja Então deixa eu voltar Para cá Deixa eu voltar Ali os comentários Aqui Sim Dário Sim Eu pego esse saco O que eu faço? Eu coloco ele em um balde Com cloro E deixo de um dia para o outro Na água de cloro Para ele dar uma esterilizada Desinfectar um pouco Esse material E depois eu utilizo Eu deixo ele secar naturalmente E depois sim Eu utilizo ele Depois gente Eu tiro do cloro Lavo Para tirar a água de cloro E depois eu ponho para secar E utilizo ele Para prender As plantas Assim Tá? Eu não utilizo ele Pego ele lá da batata E coloco ele aqui não Muito bom Esse adubo da Que a Ludes me enviou É muito bom mesmo Esse rutex aí Como cuidar de vanda Já respondi É Deixa eu ver aqui Me perguntar Sobre a planta Que eu mostrei Que é o Angrecon Gente Esse Angrecon Eu coloquei mais na frente Do meu orquidário Que é onde tem maior incidência De luz Tá? Porque Eu percebi que ele é uma planta Que tem Um desenvolvimento muito rápido Tá? Ela é uma planta grande E ela está com Quatro mudas Na base Ela tem muitas raízes Já aéreas Né? E também Eu estou seguindo A adubação desse Angrecon Assim como das vandas Adubando Com adubo foliar Uma vez por semana Tá? As minhas outras plantas Eu fico intermediando ali Entre adubação orgânica Deixa eu pegar um vaso Para vocês aqui Para que dê para vocês Que dê para vocês É... Vejam, né? Como fica o adubo Que eu utilizo Deixa eu achar um vasinho Aqui que esteja Recém adubado Gente, é tanto vaso Aqui E alto, né? Então eu não estou conseguindo Analisar também Deixa eu ver Pega essa daqui mesmo Aqui dá para vocês verem Um vaso gigante Né? Estão vendo, gente? Isso que está aparecendo Aí, ó Aqui, ó Está vendo? Bem erradinho aqui Aqui também, ó Aqui é um adubo feito Basicamente Essa versão de adubo É feita basicamente De casca de batata seca Juntamente com casca de ovos Você vai pegar a casca de batata Descasca sua batata Pega a casca Coloca no sol Deixa ela secar Ela torrar Ela vai ficar crocante Ela vai ficar quebradiça Depois de quebradiça Você vai pegar E fazer o mesmo processo Com as cascas de ovos Pega os dois Coloca no liquidificador E vai apertando a função Pulsar Até virar um granuladinho Não vira um pó completamente, tá? Porque se você jogar um pó Em cima da raiz da sua orquídea Vai tapar, né? A respiração da raiz ali E a planta vai ficar se sentindo sufocada Aquela raiz vai ficar se sentindo sufocada Então é bom você sempre usar Ele granulado Porque aí assim A raiz tem como respirar Naturalmente E ela vai absorvendo lentamente Aí conforme vai se degradando Esse material E o bom de você colocar Pra secar antes É que depois não dá Aquelas larvinhas Não dá aqueles tatuzinhos Não dá nada Se você pegar Tem gente que gosta De botar no liquidificador E botar água E bater molhado E depois botar pra secar Só que aí Nesse processo de colocar água Vai haver uma fermentação E vai dar A mosca vai pousar ali Vai dar aquele tatuzinho Aquelas larvinhas Então o legal é bater tudo seco E depois você pode armazenar esse adubo Deixa ele secar bem Mesmo depois que você bateu Volta ele pro sol Deixa ele secar mais Coloca em um potezinho Com tampa Pode fechar ele Bota ali a data que você fez Porque também Como ele é uma coisa orgânica Ele não dura pra sempre Mas até uns três meses Você pode guardar ali tranquilo Dentro de um pote fechadinho Gente O angrecon ali Ele tá plantado Também Com casca de pinos Brita zeero Aquela bem pequenininha E chip de coco Tá E eu rego minhas plantas Todo dia de manhã Porque eu tenho um bom dreno Mas do meio do meu vaso é dreno Tá Esse vaso por exemplo aqui É uma celoginha flácida Ela tá com brita até aqui Só daqui pra cima Que tem substrato Até aqui É só brita Assim eu posso molhá-la bastante Porque a água bate em cima Escorre embaixo Não tem risco de apodrecer As raízes aí Agora na época Vai começar a chover Tentar um pouco mais de cuidado Porque senão você rega A sua planta de manhã Quando for a noite Chove Ou a tarde chove A sua planta pode ficar encharcada O dia todo aí E mesmo que ela não morra folgada Pode aumentar A incidência de fungos Aí na sua planta Oi Jacira A Maria tá me perguntando Por que as orquídeas De elas estão com as folhas Murchando após a floração Maria, o que que acontece? A floração Ela exige muito Da planta Muito mesmo Tá Quando você pega uma planta Que tem bulbos Pseudobulbos Deixa eu pegar Como exemplo aqui Essa encíclica cordígia Ela tem bulbos Olha isso aqui 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 Você vai perceber Que o bulbo novo Dessa planta minha Ele tá bem gordinha Né O bulbo mais velho dela Já tá enrugado Por que? Essa planta Ela tá drenando energia daqui Né Ela tá absorvendo energia Desse bulbo E passando pra frente Quando você pega uma planta Por exemplo Como vanda Né Que era uma planta monopodial Ela só cresce Em linha reta Ela só cresce pra cima Né As vezes é claro que ela solta cakes Que são mudinhas do lado Mas ela só cresce pra cima Então Eu tinha que ir nessas mortes Gente, é fantástico Então ela não tem onde Acumular Energia A não ser Nesse Nessa parte do rizoma Então se ela começar Emite uma floração aqui Ela vai começar A murchar O rizoma Vai começar a morrer De baixo pra cima E com isso também Ela vai começar a perder Algumas folhas Pra reservar energia Pra ela Tá Porque manter uma folha Também gasta energia Pra planta Então ela vai começar A perder folhas Perder raízes mais baixas O rizoma vai começar a morrer E com a falenopsis Ainda é pior Porque a falenopsis É uma planta que não possui Quase rizoma algum Então Ela tem as folhas ali Ela floresceu Ótimo Tem que estar uma planta Bem arraizada Bem fixada Bem adubada Porque a floração Da falenopsis Dura muito tempo Então Drena muita energia Dessa planta Eu indico aqui Sua falenopsis floresceu Floresceu Deu ali Ficou florido ali Quinze dias Vinte dias Um mês Ótimo Você viu que a sua planta Tá sentindo Vai embaixo E corta essa arte floral Porque é mais fácil Você perder essa arte floral Esse ano Você já viu a flor Já curtiu Corta pra sua planta Não prorrogar muito Essa floração E não sofrer Depois aí De desidratação Falta de nutrição Tá O que aconteceu Com alguma das minhas aqui E eu fiz um vídeo No canal esses dias Mostrando O sistema que eu fiz Tá É um sistema Semi-hidropone Tá Eu tenho até Nossa Eu dei uma porrada no vaso Eu tenho até que trocar água embaixo Porque tá caindo bastante pó Do vaso em cima Pra baixo Tá Mas O foco aqui É só você Não deixar dar denho Não deixar dar nada Tá gente Olha aqui Olha aqui Essa flaenopsis Não sei se dá pra focar Com a queda do orquidário Olha aqui Queimou folha E essa folha Depois entre no canal lá E vejam o vídeo Que eu tô falando Porque a folha Tava até deitada Tava assim Amorgada mesmo Murcha Então você precisa de que? A flaenopsis é uma planta Que ela precisa de umidade De rega Umidade Quando a gente fala Também fala de rega Só que ela precisa também De uma umidade Ambiente Não adianta você Tacar água na sua planta aqui Encharcar a raiz dela E o ambiente Tá muito quente Então é isso que acontece Com as vandas E com as flaenopsis Começou a ficar muito quente Não adianta Tacar tanta água na raiz Porque ela já absorveu O que ela queria E ela continua murchando Por quê? Porque o ambiente Tá muito quente Porque ela tá perdendo Muita água Com a desidratação da folha Então você tem que trazer Um ambiente mais úmido Eu coloquei Esse potinho É um potinho Que a gente usa aqui Na região pra sorvete Tá? Furei na altura do meio ele Pra água escoar Então eu rego A água escoa Só que aqui durante o dia Vai acontecer A evaporação natural Dessa água E vai umudificar A raiz e a planta Outro modo Que você pode fazer Muita gente não gosta De E não aconselha Colocar Pratinho Embaixo dos vasos É o seguinte Você pega um prato Grande Bem maior do que o vaso Da sua planta Coloca areia nele Coloca bastante areia Até o limite do prato mesmo Coloca a sua planta em cima E rega bastante Essa areia E rega a sua planta O que que acontece? A areia vai estar úmida Vai evaporar E vai manter As folhas da sua planta Super hidratadas O Dário já se foi Valeu Dário Neuza Você perguntou Como se chama O orquídeo que eu mostrei Eu mostrei Um angreco Escutiano Mostrei aqui também É A minha celogia Flácida Mostrei Essa daqui de trás Que foi uma cateleia Granulosa Mostrei Alguns catacetons Mostrei Também uma catacetina Só que é um Cicnox Cataceton Cicnox Tem diferença? Tem Cicnox Floresce Na parte superior Do bulbo Cataceton Na base do bulbo Tá? Lá embaixo mesmo E o que que acontece? O Cicnox Ele vai crescer Esse bulbo primeiro Pra depois Estar florescendo O cataceton Ele já começa A lançar o bulbo Muitas vezes Enquanto está em crescimento Ainda do bulbo O Cicnox Precisa crescer Primeiro o bulbo Pra depois Florescer Tá? É... Olha aqui Eu achei que não ia brotar Esse cataceton Hum... Olha que ele está lançando Um ar Do outro lado aqui também Deixa eu guardar Pra cá Pra quem não viu Gente Chegou agora Aqui está florido O meu Cataceton Cerno Deixa eu ver Se foca Acho que não Estou focando Meu cataceton Meu cataceton Cerno Fantástico Já tinha abelhas Aqui voando Nele Apesar de eu não Saber se ele tem cheiro Deixa eu ver Não Eu... Eu... Pessoalmente Não sinto Perfume nele Né? E a gente não pode Cheirar muito também Porque ele lança Uma polinha Na gente aqui Então... E depois que ele lança A polinha Ele começa a murchar Então... Você acaba perdendo A floração Da sua planta Muito rápido Deixa eu ver aqui Boa tarde, meu amigo Estou com um anselo Que está aparecendo Um burro Rôs, eu tenho um canal Sim Meu canal É o garoto do blog É... Depois eu vou deixar Aqui no... Nos comentários Desse... Dessa live Tá? Digita lá Jardel Brandão Ou você pode Entrar no meu perfil No meu perfil Particular Né? Que você vai achar Links lá Também tem o Instagram Que também tem o meu O meu link Lá do canal Ou você pode Digitar aí no Google O espaço Garoto com dois T Do blog Tudo junto Que vai aparecer lá A minha careta Como eu costumo dizer É... Então Tá falando aqui Do oncídio Né? Que está apodrecendo Da base Pra cima Pode acontecer Duas coisas Gente A primeira forma De apodrecimento Pode ser uma forma Com excesso De umidade Você pode estar Regando demais A sua planta Ela está absorvendo Muita água Muita água Muita água Apodreciu Tá? Então o indicado aí Retira essa planta Do vaso Deixa ela Fora desse vaso Se ela ainda não morreu É claro Se ela morrer Todo o risoma Né? Deixa eu pegar aqui Um... Um oncídio Pra gente Pra gente conseguir Falar um pouquinho melhor Cherry baby Todo mundo conhece É o que tem um cheiro De chocolate Tal, tal, tal Ó Essa é a base Do seu oncídio Né? Se apodreceu aqui Já caiu essas folhas Só tem Esse... Esse pseudopulbo aqui Tá? Dificilmente você vai conseguir Fazer brotação Dessa planta Tem possibilidade? Tem Se tiver um pedacinho Do risoma embaixo Se apodreceu tudo aqui Infelizmente Essa planta É... Não tem como mais Brotar Eu Pessoalmente Nunca vi Um oncídio Brotando Nessa região aqui Um amigo meu Me falou que brota Eu Desconfio Porque eu nunca vi Mesmo nos meus Nunca vi Orquidária Nenhuma planta Brotando aqui Enfim É... Aí é questão De confiar na palavra Dele ou não Eu acho que não brota Ele falou comigo Que brota Mas Por experiência Eu tô te falando que não É... O que você pode fazer? Retira essa planta do vaso Deixa ela uns 5 dias Desenvasada Para secar bastante É... Corta toda a raiz podre Que tiver Partes podres Que tiver nela ali Pra ela não Não continuar apodrecendo Tá? Agora se apodreceu Só a raiz E o risoma Tem bulbo novo Você corta aquela parte podre Todinha Deixa pra lá E... E replanta ela Com substrato mais sequinho Com bastante brita Casca de pino Evita bastante esfagno E evita Se for botar fibra de coco Evita também um pouco aí Porque Retém bastante umidade E a outra Outra forma de apodrecimento É quando Tem a podridão negra Né? Que é um fungo aí Que atinge o risoma Da planta E... Atinge o risoma da planta E vai matando a planta De cima De baixo pra cima Né? Ela começa a apodrecer o risoma Quando você percebe Ela já tomou as folhas Sua planta morre aí Em... Assim... Dois dias Três dias Uma podridão negra Domina uma planta Inteira Tem o dendróbio sim Fátima Deixa eu... Deixa eu pegar pra você Aqui ó Acabou de florescer Esses dias Tá? A formiga tentou matar ele Aqui por completo Olha aqui Tá? Ele floresceu aqui Nesse... Nesse pseudobumo E ainda é pequeno Você pode ver Ele fica aí com... Com mais de um metro Até Tá? Esse aqui é o anosmo Normal No orquidário Que eu sou associado Tem... Tem o albo Tá? O anosmo albo Também estou pra adquirir Uma planta dessa E essa planta O que que aconteceu? Ela estava plantada Em um tronquinho Eu coloquei o tronquinho aqui Porque eu quero trazer Mais umidade pra ela Coloquei dentro desse vaso E só preenchi Com um pouco de Chip de coco em volta Tá? Mas está com uma brotação Muito bonita aí Essa brotação Provavelmente vai ficar Bem maior que as outras Porque a adubação Está sendo muito bem feita Nessa daqui Tá? Então ela vai Com certeza Florescer Lindamente No próximo ano aí Pra quem está chegando aí Pra quem já chegou E saiu Uma boa tarde Pra quem não me conhece Sou Jardel Brandão Sou um administrador Aqui do grupo E também Dono do canal O Gargoto Blog Gente Gente Vocês tem mais alguma pergunta É a primeira live Que eu estou fazendo Porque eu troquei Minha internet Eu ia fazer mesmo Só um teste Pra ver se Se funciona bem Eu vou tentar Digitar aqui O nome do canal Eu vou digitar O nome do canal Pra vocês Pra vocês Tentarem achar Tá? Pra quem ainda não Se inscreveu aí Deixa eu digitar aqui Porque eu estou com a mão só Tá aí gente Eu mandei o nome do canal O Gargoto Do blog É só você digitar isso aí No Google Ou digita no próprio YouTube Tá? Que vocês vão estar encontrando aí O meu canal Tá ok? Tem muito vídeo São 117 vídeos Eu acho Eu acho que é isso Tem vídeo ali Desde como Replantar Dendrobium Fazer muda Com bubos antigos Replantando cakes Adubação orgânica Feita por mim mesmo Tem Como combater fungo Com cloro Com água sanitária Como combater fungo Também Com Desinfetante O pinho sol Né? Utilizando o SBP Alguma publicação É secar um coco Bem Porque demora A secar Não adianta o coco Ficar com a casca Dessa cor E tá com a massa Por dentro Ainda verde Tá? A concentração do tanino Vai ser muito grande E tanino É tóxico Pra raiz E pra planta Vamos batendo essa tecla E até a pessoa Entender Porque não pode Muitas vezes A gente vai lá Compra uma planta Cara Né? 70, 80 100 reais Eu tenho um gramatofilo Especioso ali Que é a maior planta A maior orquídea do mundo Ela não é a maior ainda Porque ela ainda tá Sei lá Com 50 centímetros Mas ela fica Com mais de 3 metros De altura E ela me custou Na época 150 reais A muda Né? É a planta mais cara Que eu tenho no orquidário Eu acho que é ela Ela me custou 150 reais A mudinha Né? É uma muda bonita Mas mesmo assim É uma muda Já tem 2 anos Que eu tenho ela E mais o frete Né? Então é uma planta Que me custou Praticamente aí 200, 200 e poucos reais Aí você pega A pessoa fala assim Nossa, a planta Ela não é um coco Verde Planto Ela morre E aí? Cadê meu dinheiro? Onde foi meu dinheiro? Você vai acabar perdendo aí É... Você vai acabar perdendo Um dinheiro Que você investiu E não vai tá vendo Retorno algum Não vai tá vendo Planto Até não vai ver nada Porque morreu Né? Por causa de uma dica Que não foi testada Uma dica maldosa Que foi dada na internet Outra coisa Outra publicação Não tô aqui pra Pra criticar O método de De cultivo De ninguém Mas Plantar o seu cataceto Ou qualquer outra planta De cabeça pra baixo Não vai fazer brotar A única planta Que eu conheço Que solta mudas Quando você coloca De vez pra baixo São vandas Eirids Que são plantas monopodiais São vandáceas Tá? Você coloca De vez pra baixo Inclinada É... Plantas monopodiais Tem costume De... Né? Crescer É... No sentido Pra cima Se você vira ela Ela não conseguir virar É... Ela vai começar É... Inclinar Esse rizoma Né? As novas folhas Vão começar a nascer Inclinadas Pra ela voltar Mas se ela não tiver Conseguindo voltar Ela vai lançar Uma muda lateral Já pra cima Pra captar Maior quantidade de sol Tá ok? Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisinha Pra mostrar pra vocês Gente Deixa eu pegar só mais um catacetum Aqui Esse é bem grandão Também tem outra planta Florescendo ali Mas como ainda não abriu E esse também vai ser A primeira de muitas lives Aí Tá? Normalmente eu faço live No meu canal Pra quem ainda não é do meu canal Dá uma olhada nos comentários Aí que eu deixei o nome do canal Tá? Deixa eu afastar Pra pegar bem aqui Olha esse catacetum Ele é um catacetum cernum Também Da mesma variação desse aqui Porém Esse veio de um lugar diferente Esse aqui É da minha região E esse cataceto cernum Esse aqui Olha a diferença Veio da região do Rio de Janeiro Uma amiga me mandou Da casa dela Só que ela não sabia Que era cernum Então olha a diferença Dessas duas plantas Cultivadas do mesmo modo A única diferença Que uma tá em um vaso preto Outra é um vaso marrom Mas o cultivo é o mesmo A adubação é o mesmo As plantas estão Simplesmente Diferentes aí De acordo com a região Afinal O que é da minha região Ele já é Climatizado aqui Né? O que veio do Rio de Janeiro É bem mais quente É um local Com a temperatura maior Então Automaticamente Tá demorando um pouquinho mais Pra ele se aclimatar Ao clima de Minas Gerais A Ivonilda Tá aí Oi Ivonilda Um tempo que a gente não se fala É... Sônia Catini Oi Sônia Olha gente Essa... Essa planta Acredito eu Que é uma valquiriana Pode ser uma cateleia nobílio Também Não faço ideia De como se diferencia As duas Não sou bom com isso É... Ronilda É um vaso de que planta? Você sabe me dizer? Qual orquídea que tá... Qual orquídea... Está plantada nesse vaso? Porque dependendo Pode ser uma orquídea terrestre Uma orquídea epífita Enfim Olha gente As raízes dessa planta Sabe que isso aqui? Isso aqui é rutex Tá? Tá fantástica As raízes dessa planta Muito linda mesmo Tá? Eu não sei qual planta é essa Gente Tá sem identificação Ela não floresceu comigo ainda Ano passado Ela lançou uma... Pra florescer Mas abortou Também era a primeira vez Que ela ia florescer Geralmente as orquídeas Costumam fazer um teste primeiro Antes de florescer Talvez esse ano aí Ela floresce Nós vamos ter que mostrar Essa planta pra vocês Porque ela é uma planta fantástica E vocês precisam ver A exuberância Dessa planta aqui Como um todo Eu não ia mostrar ela agora Ela não estava esperando ela florescer Mas eu vou mostrar ela assim mesmo Ela está muito linda Tá? Olha o tamanho dessa planta Olha a saúde dessa planta Olha as raízes Que estão vindo nessa planta Agora Quer babar? Olha a floração Que vai vir nessa planta Gente Olha aí Essa orquídea Gente Era um cruzamento Entre Catleia Catleia Leopold A gente sabe Que a Leopold Não existe hoje em dia A Catleia Leopold E a Catleia Tigrina São a mesma planta Mas ela ficou A nomenclatura dela Ficou Como Tigrina Tá? A Catleia Leopold Não existe mais Porém Como aquela planta É híbrido Continua se chamando É Continua se chamando De 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 Leopold Tá? Como ela já foi Ela é um híbrido Ela não é É uma espécie mais Ela continua sendo É Leopold Então Ela é Leopold Com Ela é Leopold Chocolate Com Que judiação Acabou Acabou o que? A gente não sei Ela é uma Catleia Leopold Chocolate Com Café com Leite Tá? Eu não achei Foto da floração Dela na internet É o primeiro ano Que ela vai florescer comigo Então Maria A minha cota Também acabou Esse mês Porque esse mês Eu tô Na falência Tá? Pensa numa pessoa Que tem um pequeno Vício em compras Né? Meu cabelo tá até crocante Tão quente É Maria Eu sou de Minas Gerais Tá? Da região da Zona da Mata É bem pertinho do Rio Fica Três horas aqui do Rio Né? É bem pertinho ali Da região de De Teresópolis Então É bem Bem ali Coladinho com o Rio De carro Dá umas duas horas e meia Três horas Tá? Ai gente Tá muito calor Você não tem noção Tá precisando chover Porque ó Olha aqui Esse mimo também Gente Coloquei numa casquinha A planta era pequena Essa aqui É uma Catuleia Lodigese Que a minha amiga Que a minha amiga Me enviou Tá? Dagmar Beijão Dagmar Pra você que me enviou Essa planta aí Enfim gente Tem muita planta Tem esse Oncidium Aqui também Esse aqui Esse aqui é aquele Oncidium De floração Tá? Essa planta também Foi recuperada Junto Com essas Com esses epidêndrom Eu sei que epidêndrom Gosta gente De sol Só que o que que acontece A planta ela gosta De sol? Gosta Só que ela precisa ter rega Essa planta aqui Tinha mais de dois meses Em um quintal No sol pleno E sem água Tem uma aqui Uma grande Que eu vou mostrar pra vocês Como é que as folhas estão Tá linda Nossa senhora Tava crocante já a bichinha Tava Tava Ponto de quebrada Tão crocante que ela tava Olha aqui Replantei ela Olha o estado Das folhas É Desse epidêndrom Tá? E mesmo assim Muitas vezes você vê a planta Soltando cake E você acha que Você acha que é Que é saúde Né? Ah, soltando cake Maravilhosa Saúde Mas não Muitas vezes a planta Soltando cake Em desespero Ela tá achando Que ela tá morrendo Ela precisa lançar uma muda De qualquer forma Então É Brotação na sua planta Pode ser um sinal de saúde Mas também Pode ser um sinal Dela pedindo socorro Pra você aí Porque ela está próxima De morrer E ela tá Desesperada Tá? Outra planta, gente Que eu recuperei pouco tempo Foi essa daqui Então como um amigo Ele me disse Que a É, gente Eu não sei a identificação Por quê? O que aconteceu? Quando a orquideia caiu As placas sumiram tudo Eu tô sem identificação De nenhuma planta Só da que tá florescendo Que eu tô identificando Essa daqui então Como ele me disse lá Valkyriana Obrigadão pela ajuda aí Valkyriana tem uma folha Como ele acabou de dizer Aqui nos comentários Então essa daqui Tem que ser Um anobilho Tá? Essa planta, gente Ela despencou também Sofreu muito Coitado Agora que ela tá enraizando Ó Tá enraizando E soltando brotação Então essa daqui Que é bifoliar É um anobilho Essa aqui É uma valkyriana Obrigadão pela ajuda aí É que eu realmente Não Não tava conseguindo Diferenciar Nobilho E valkyriana Na verdade Eu não tenho muitas valkyrianas Eu tenho acho que Quatro só Mas são uma planta Que tá me dando Muito dor de cabeça Pra cultivar aqui Nessa região Elas são muito enjoadas Pra mim Eu gosto de cultivar assim Dendróbios Cataceto Celogin São plantas Na minha opinião Mais fáceis de cultivo Tá? Pois é, Fátima O que que acontece? Quando chuvisca Né? Chove pouquinho Aí o sol esquenta muito O vapor que sobe É muito quente Então Dependendo Pra quem tem aquele plástico Agrícola Cobrindo o orquidário Pode até cozinhar As plantas Então Vai uma dica pra você aí Se tá muito quente Muito quente mesmo Evita molhar o chão Do seu orquidário tanto Porque esse vapor Vai subir Não tem como ele sair Porque tá com plástico E Vai cozinhar Sua planta aí Isso mesmo, Maria É Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Gente Tô perdendo Muita mensagem Subindo aqui Eu tô ficando doidinho Ah, obrigado Fátima Deu um trabalhão Pra refazer o orquidário Aí Mas tá ficando bom Deixa eu mostrar ele de fora Pra vocês Gente Deixa eu andar Com o meu Tá Olha lá Como é que ele tá Deixa eu sair da frente Né, gente Ó Tá dando pra ver bem Eu tô colocando brita Ainda tô cheio de coco Ali dentro Gente Que eu achei Um 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 coqueiro Essa semana Ó Aproveitei Que tinha bastante coco seco Já trouxe aí Coco pra mim Né Eu tô Tá pra enxergar Algumas Micro orquídeas Pra mim E elas gostam Bastante Esse cultivo Em coco Deixa eu voltar aqui Porque dentro do orquidário Pelo menos tá fresquinho Porque lá fora Tá um calor Do cão Ai, gente É muita mensagem Eu tô perdidinho Deixa eu calmo aí Eu bater aqui também Daqui a pouquinho Tá acabando É Lindonésia Não maltrata não Você pode Eu utilizo o seguinte Tá Eu pego meu borrifador Coloco 50ml O que dá mais ou menos Uma tampa Dessa de pet De Uma tampa de pet De pin sol Eu utilizo geralmente O pin sol original Tá Gente Tá caindo um bicho No meu cabelo aqui Que tá Um pin sol original E diluo ele Pra um litro de água 50ml de pin Um litro de água Né E Borrifa na planta Você vai borrifar Na folha Frente E verso Da folha Bulbo E substrato Pode borrifar Em tudo Tá Você vai deixar 15 minutos Essa mistura Na sua planta 15 20 minutos Pra arredondar Aí Depois você vem E rega Pra tirar o excesso De produto Da folha O que que acontece Se você deixa Essa planta Com um pinho sol Pinho sol Ele é um composto químico Então o que que acontece Pode chover Pode chover não gente Pode ser que essa planta Tome sol Eu tô olhando pro céu Aqui tô falando Pode chover Pode chover Se Deus quiser que chove Pode ser que a sua planta Tome sol E a folha Queime Tá Em reação com o produto Então você vai falar assim Ah foi o produto que queimou Não Porque o sol reagiu Com o produto E causou A queimadura Da Da folha Tá ok Ah então Eu nunca usei Essa calda Borda lisa Borda lisa Nunca usei Não Nunca tive problema O acro Eu sempre resolvi Tá Eu já tenho aqui Eu já deixo aqui Pra quando acontece Um surto gente Pequeno Aconteceu num vaso Do nada Tem vez que você vai Um dia dormir No outro dia Chega de coxonilha Ó Qualquer inseticida Tô dando pra ver A base de água Tá Você vai fazer o que Você vai pegar Você não vai chegar Aqui na sua planta E vai tacar Na sua planta Assim Dá uma distância De 30 a 40 centímetros Da sua planta Tá E borrifa nela Diretamente em cima Do ataque Seja de pulgão Seja de coxonilha Você vai deixar 15 minutos Também Agindo aí Esse produto Na sua planta Independente de marca Tá gente Tem que ser a base de água Porque geralmente O produto antigo Era feito a base de óleo E a base de óleo Vai Ele sai gelado Então ele pode queimar As folhas da sua planta Com o frio Que for emanado Aí do produto Então a base de água Pra não ter problema Deixa 15 minutos Depois você rega bastante Pra tirar o excesso Do produto Da sua planta Outro produto Que eu testei essa semana O vídeo ainda não foi Pro canal Tá O vídeo Vai ir pro canal Vai Quando vai ir pro canal Não sei Não lembro De que eu botei o produto Mas eu testei essa semana O fungicida da Forte Nunca tinha usado Porque Tem um vídeo no meu canal Onde eu falo Do uso do fungicida Onde eu uso Tanto o cloro Quanto Quanto o O desinfetante O pinho sol Pra controlar fungos E foi testado em vídeo Vocês podem ver no canal Lá depois Então eu não Eu quase não utilizava Nenhum outro fungicida Aí eu resolvi comprar Eu acho que é uma linha nova Eu nunca tinha visto O produto da Forte Comprei tanto o fungicida Concentrado Quanto O inseticida Ambos São vidrinhos de 30ml Eu não achei Que agora eu devo ter tirado Do orquidário Ambos são vidrinhos De 30ml Que você dilui Um litro de água Borrifa na planta Enfim Utilizei essa semana O Utilizei essa semana O Fungicida Nessa planta minha aqui Deixa eu trazer pra vocês Ver Essa aqui é uma lélia purpurata Tá Olha que planta Tem uns bulbos muito grandes Olha o arraizamento Dessa planta Mesmo ela estando Sendo atacada Por Por Fungo Não sei se tá pegando Gente Acho que tá Não tá aqui no cantinho Olha aí Que raiz Grossa que tão vendo Olha essa folha dela aqui Como que tá sendo Atarcada por fungos Tão vendo Então Eu tô analisando ainda Eu tinha feito Uma medição Das manchas Utilizei É Utilizei o Utilizei o fungicida da forte Já tem 4 dias E eu tô observando Pra ver se as manchas Vão parar de aumentar Ou não Ah que bom que vocês estão gostando da live Tá Se vocês quiserem Outras lives aí É só me falar É Ensinando Replantar Ensinando O adubo orgânico Ensinando Enfim O que vocês quiserem Que eu mostre É só vocês falarem Que eu remarco Outra Outra live Tá ok Deixa eu Deixa eu pegar aqui Outra planta Pra vocês Gente Deixa eu ver Uma planta bem Bem espalhafatosa Talvez essa Inciclida aqui Tá pra florescer Ela é bem fantástica Ou quem sabe Também Essa gôngora Tá Vou mostrar as duas Pra vocês Porque vocês merecem Olha aqui Primeiro eu vou mostrar Essa gôngora Olha que planta Não é fantástico Gente Até com as flores Um pouquinho queimadas Também Por causa da queda Do orquidário Claro Mas olha que planta Lindíssima Sem dúvida Tá entre Algumas das minhas Favoritas Aí Eu sou meio Puxa saco Gente Eu tenho Plantas Favoritas Acho que todo mundo tem Muita gente fala Que planta É igual o filho Tem que amar todas Mas todo mundo tem Aquela planta favorita Olha aqui Gente Floregais Estão dando pra ver Maria Então Você bate aqui Porque somos dois Viciados em orquídeas Tá Eu sou completamente Viciado Assim Eu comecei a cultivar orquídea Eu comecei a cultivar orquídea com Com 13 anos Hoje eu tô com 23 E assim Eu posso falar que é agora Que eu tô começando a A pegar o jeito no cultivo dessas plantas A primeira orquídea que eu ganhei foi Exatamente um Cicnox pentadáctil Eu morava na fazenda E a minha mãe encontrou uma planta dessa Trouxe pra cá Ah então gente Deu uma queda aí rapidinha Na 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 live Tá Desculpa aí Porque o meu sinal aqui é bem fraco Devido ao orquídea ser longe de casa A minha primeira orquídea como eu tava falando Foi um Cicnox pentadáctil Foi a primeira planta que eu comecei a cultivar Depois eu comecei a cultivar Um Oncígium aloha Em seguida Um Dendróbilo de Gese E enfim Hoje em dia Eu tenho A última contagem que eu fiz Eu tinha 200 e poucas plantas Eu não sei quantas plantas eu tenho Ao todo aí Porque algumas morreram Depois o corquidário caiu Enfim Falenopsis gente É A melhor forma de cultivo que eu achei pra mim Tá Foi Chip de coco Carvão E brita Só Porque O chip de coco Ele vai segurar um pouquinho de umidade Ali nele Mas ele não vai Segurar tanta umidade no vaso Então você coloca aí Não precisa botar dreno Nessa mistura Você vai pegar O seu vaso Você pega ali 40% de brita Aí você pega mais uns 40% de carvão Tudo quebrado Mais ou menos Eu sempre meço gente O carvão e a brita Pelo tamanho do meu dedão Aqui da minha unha do dedão Mais ou menos desse tamanho A brita e o carvão E depois você faz o que Pega e coloca os outros 20% De chip de coco O carvão e a brita Vai permitir que a água passe Bem pela sua Eu estou tentando ler os comentários Muito comentário passando Estava lá em cima ainda Aí o carvão e a brita Permitem que a água passe bem E o chip de coco segura um pouquinho De um pouquinho de umidade Para a sua planta não sentir sede Durante o dia Durante o restante do dia Então É uma dica para vocês aí E coloquem Nessa época eu gosto de primavera Verão que está muito quente Coloca um prato de areia grande Coloca aquele pratinho pequeno Do tamanho do vaso Coloca um prato grande Com areia úmida E coloca a sua planta em cima Que ela vai ficar Linda, maravilhosa E com as folhas bem hidratadas Tá ok? Evita gente A dica para a falenópsis é a seguinte Não molha A folha central Da sua falenópsis Que é a folha mais nova Porque ela tem um formato de cone Ela vai armazenar água A água vai entrar No No meio Ali E vai apodrecer A sua planta Muita gente É então Maria Realmente É Aqui Eu evito limpar a folha Eu já falei disso no meu canal Porque o meu orquidário Fica muito próximo A estrada Né? E a estrada aqui Ela não é Asfaltada Ela tem aquela pavimentação De pedras Só que só Na reta das casas Na primeira rua principal Então O caminhão O carro O ônibus Quando vem correndo muito Ele vem trazendo uma onda de poeira Que tipo Eu posso limpar a folha agora Quando for a tarde Está totalmente suja E deixa eu mostrar Para vocês aqui gente Esse híbrido Pois é Está muito quente Aqui Eu não vi hoje A A temperatura Mas ontem Nessa hora Estava 43 graus Tá? Essa daqui gente É É um cruzamento De BLC Durgam Com a BLC Ellen Brown Tá? Olha o tamanho desse bruto Eu não sei se ele vai florescer Gente Deixa eu ver se está vindo Uma espata aqui Ainda não tem sinal de espata Porém Tem sinal de 3 folhas Tá? Ela adora Eu adoro orquídea Quando tem Quando ela é para ser Bifoliada E acaba vindo com Mais folhas aí Do que o normal Acho que fica bem bonitona E dá uma aparência aí Que essa planta está sendo Bem cultivada Tá? Gente O segredo para a orquídea Então é você Não regar demais Mas também Não esquecer de regar É Você também tem que adubar Ele vai se tornar um ser humano Bem mais forte Assim É O mesmo que acontece Com as suas plantas Ela vai com certeza Você plantar ela num vaso E só der água E luz para ela Ela vai sobreviver Mas para ela ficar bonita Grande Forte Você precisa estar adubando Eu não sei se Para quem chegou Agora Se eles viram Tá Gente Eu acabei de ver aqui Só tem 5% de bateria Tá? Quando eu comecei Essa live Eu tinha 50 e poucos por cento Então Eu vou finalizar Essa live hoje Tá? Obrigado para vocês Que estão acompanhando Desde o começo aí É É Maria Deu uma caidinha aqui Meu celular Quando ele Fica abaixo dos 20% De bateria Ele começa Dar umas Travadas aí Com a internet Porque ele está Ele está tentando Desligar o wi-fi Para economizar Bateria Mas então Fica essa cena aqui Dessa Ela vem identificada Como Cattleya Varner e Alba E a gente volta Tá? Novamente aí Para gravar Para gravar um novo vídeo Qualquer momento desse E obrigadão Beijão para vocês Que estavam aí Acompanhando essa live Dá uma passadinha no canal O garoto do blog Se inscreve lá Porque vai ter um sorteio Em dezembro agora De E a planta Que vai ser sorteada Quem vai escolher é vocês Tá? Vocês vão Vão estar escolhendo Que planta Vocês gostariam de ganhar E a pessoa Que foi sorteada Vai ganhar a planta Que ela desejar Tá ok? Beijão para vocês Gente Ó Fica a foto Dessa branca aí Maravilhosa Tá perdendo A flor tá acabando Né? Você pode ver que ela começou Já a ficar preta aqui Mas mesmo assim Continua lindinho Vou pegar outra Pra não ficar com ciúme Né? Porque planta é assim Você pegou uma Tem que pegar todas Porque planta É igual criança Fica com ciúme Uma da outra Mas aqui tem colo Pra todo mundo Aí ó Variação suavíssima E variação alba Tá ok? Ó Muito Perfumada Ambas as plantas aí Beijão para vocês Gente Vai ter mais live Tá? Pra quem não me conhece Aí Jardel Brandão Tô Tô no grupo Bastante tempo Né? Só que a internet Não tá me permitindo Fazer live pra vocês E a gente volta Tá? Qualquer dia desse aí Com uma live nova Eu vou replantar Plantas semana Talvez eu faça uma live Enquanto eu replanto A gente conversa mais um pouquinho Tá bom? Beijo